O investigador, o senhor está caçando o que aí, investigador, mais ou menos, só para ter uma ideia? Drogas ainda. Drogas? Drogas. Eles praticam assalto na região? Muitos assaltos, tanto que os celulares aqui devem ser uma grande parte de produtos. E os viciados vão ir para lá, para comprar as drogas. Tem alguns celulares ali, vamos verificar se é de procedência ilícita, se algum tem queixa para fazer a devolução para as vítimas. Está aí, a operação do Guaia e da Polícia Militar, trejando o terceiro batalhão, e agora é o municipal de Carapicuí.